VITU NG Zaquim, Brás Viagem, bebê É isso, é o vosso Quime, quime na bandida Gosta do perigo Faz perder a postura até quem é envolvido Me chama pra treta E acaba comigo Se valer a pena pode pôr que eu corro risco Se valer a pena pode pôr que eu corro risco Que menina, perigosa Quero replay daquela noite, ela sentando na pirolha Atribida, venenosa Eu viciem na sentada da lúia, da xérea carosa Que menina, perigosa Quero replay daquela noite, ela sentando na pirolha Atribida, venenosa Eu viciem na sentada da lúia, da xérea carosa Sentando, 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 sentando na pirolha Que menina, um perigosa Senta, 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 senta Tentaram na piro Atrivina, um venenosa Eu viciei na sentada da lura da xereca rosa Aê, chavoso na produção Solta mais uma que é explosão Atrivina, tata, tata, tata Que menina, a sentada da lura da xereca rosa Que menina, bandida, gosta do perigo Faz perder a postura até quem é envolvido Me chama pra treta e acaba comigo Se valer a pena, pode pra que eu corro risco Se valer a pena, pode pra que eu corro risco Que menina, um perigosa Quero replay daquela noite, ela sentando na piro Atrivina, um venenosa Eu viciei na sentada da lura da xereca rosa Que menina, um perigosa Quero replay daquela noite, ela sentando na piro Atrivina, um venenosa Eu viciei na sentada da lura da xereca rosa Tá no cêntalo na piro Que menina, um perigosa Cêntalo na piro A revida, um venenosa Eu viciei na cêntada da ura da xereca rosa Aê, xavos na produção Sonda mais uma que é explosão A revida, da 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 Eu viciei na cêntada da ura da xereca rosa Hoje eu tô com risco, que menina, tão perigosa, quero replay daquela noite, acertar uma piroca